Ei, pessoal! Sejam bem-vindos a este incrível mergulho no poder que reside dentro de cada um de nós, a mente. Preparem-se para uma jornada emocionante, onde desvendaremos os mistérios do universo através do poder extraordinário da mente humana. Você está pronto para expandir sua compreensão e transformar sua realidade? Então, segure firme, porque vamos decolar. Você já parou para pensar na imensidão do potencial que está adormecido dentro de você? A mente é um tesouro infinito, uma ferramenta poderosa que vai muito além do que acreditamos ser possível. Na metafísica, exploramos os limites da realidade e descobrimos que a mente é a chave para desbloquear portais inimagináveis. Vamos falar sobre superação, determinação e conquista de objetivos. A mente é a força propulsora por trás de cada vitória, cada sonho realizado e cada desafio superado. A superação, determinação e conquista de objetivos são como uma tríade poderosa que impulsiona a jornada de cada indivíduo rumo ao sucesso. São os pilares fundamentais que nos guiam através dos desafios, nos momentos em que o caminho parece íngreme e cheio de obstáculos. A mente, essa incrível fonte de potencial ilimitado, é a verdadeira força propulsora por trás de cada vitória alcançada. Ela é a centelha que acende a chama da determinação, aquela voz interna que nos leva a ultrapassar nossos próprios limites. Quando nos propomos a atingir um objetivo, a mente se transforma em uma aliada poderosa. Ela é capaz de moldar nossa realidade, impulsionar-nos na direção dos nossos sonhos mais audaciosos. A superação não se trata apenas de vencer desafios externos, mas também de dominar os desafios internos, superar nossos medos, dúvidas e inseguranças. É na determinação que encontramos a energia vital para persistir, mesmo quando o caminho se torna árduo. É a determinação que nos faz levantar após cada queda, nos impulsiona a continuar, mesmo diante das adversidades. Essa força interior que nos mantém focados no objetivo final, mesmo quando o cansaço tenta nos deter. E, por fim, a conquista de objetivos representa a materialização de todo o esforço, sacrifício e trabalho árduo. É a culminação de uma jornada repleta de aprendizados, experiências e crescimento pessoal. A mente é a arquiteta dessa conquista, pois é ela que nos permite visualizar o sucesso antes mesmo de alcançá-lo, nos fazendo acreditar que é possível, viável e merecido. Cada objetivo conquistado é uma prova do poder da mente em ação. É um lembrete de que somos capazes de moldar nosso destino, de transformar sonhos em realidade. A mente é a ferramenta mais poderosa que possuímos, capaz de nos elevar a alturas inimagináveis quando a usamos com sabedoria e determinação. A superação, determinação e conquista de objetivos são como um ciclo contínuo, um processo no qual a mente é a peça central. Ela nos desafia, nos impulsiona e nos capacita a sermos os arquitetos de nossa própria história. Vamos desmistificar alguns conceitos. Entender como a mente funciona é fundamental para desbloquear seu potencial máximo. Mergulharemos nos meandros da mente, explorando desde a neurociência até as filosofias antigas, buscando iluminar cada canto escuro desse universo fascinante. Compreender o funcionamento da mente é essencial para desvendar seu incrível potencial. Vamos dar uma olhada mais de perto para desmistificar alguns conceitos e abrir caminho para explorar todo o poder que está dentro de cada um de nós. A mente, muitas vezes envolta em mistério e complexidade, é como um universo próprio. Entender sua mecânica interna nos permite dominar nossos pensamentos, emoções e ações, capacitando-nos a moldar nossa própria realidade. Primeiramente, a mente não é estática. Ela é maleável, adaptável e incrivelmente plástica. Esse fenômeno, conhecido como plasticidade cerebral, revela que nossos cérebros têm a capacidade de se reorganizar e se adaptar constantemente. Isso significa que podemos aprender, mudar hábitos e desenvolver novas habilidades em qualquer idade. A mente está interligada com o corpo de maneiras surpreendentes. A conexão mente-corpo não é apenas uma expressão, mas uma realidade biológica. Nossos pensamentos e emoções têm impacto direto em nossa saúde física. A prática da atenção plena, por exemplo, demonstrou ter efeitos positivos não apenas na saúde mental, mas também no sistema imunológico e na saúde geral do corpo. Outro conceito a ser desmistificado é a ideia de que não temos controle sobre nossos pensamentos. Na verdade, podemos treinar nossa mente para direcionar e gerenciar nossos pensamentos. O cultivo da resiliência mental e a prática da autocompaixão são exemplos de como podemos influenciar a qualidade de nossos pensamentos e emoções. Por fim, a mente é muito mais do que apenas um órgão cognitivo. Ela tem uma profundidade que transcende o intelecto. Aspectos espirituais, criativos e intuitivos fazem parte do vasto espectro da mente humana, expandindo seu potencial para além dos limites do conhecimento convencional. Ao desmistificar esses conceitos, abrimos as portas para explorar a vastidão da mente. Compreender como ela funciona nos capacita a desbloquear seu potencial máximo, levando-nos a um caminho de autodescoberta, crescimento pessoal e realização de nossos objetivos mais profundos. Prepare-se para se surpreender com as últimas descobertas científicas sobre a mente. Estamos na era em que a ciência e a espiritualidade se encontram, revelando segredos incríveis sobre o funcionamento da mente. Dos estudos sobre a plasticidade cerebral aos avanços na compreensão da conexão mente-corpo, você ficará boquiaberto com o que a ciência está desvendando. Sem dúvida, as últimas descobertas científicas sobre a mente estão transformando nossa compreensão sobre esse incrível órgão e sua relação com a espiritualidade. Estamos testemunhando uma convergência fascinante entre ciência e espiritualidade, revelando segredos impressionantes sobre o funcionamento da mente humana. Uma das descobertas mais empolgantes é a compreensão cada vez maior da plasticidade cerebral ao longo da vida. Anteriormente, acreditava-se que o cérebro tinha um desenvolvimento limitado na idade adulta. No entanto, estudos recentes mostram que o cérebro é maleável e pode se reorganizar, adaptar e até mesmo se regenerar ao longo do tempo. Isso significa que o aprendizado contínuo e a prática de novas habilidades podem ter um impacto significativo na estrutura e função do cérebro. A pesquisa em neurociência tem explorado profundamente a conexão entre a mente e o corpo. Descobriu-se que práticas como meditação, mindfulness e outras técnicas de regulação emocional não só têm efeitos positivos na saúde mental, mas também influenciam diretamente a atividade cerebral e a saúde física. Essa interligação entre mente e corpo é crucial para entendermos como o nosso bem-estar emocional afeta a nossa saúde geral. Outro avanço notável é a compreensão do impacto dos estados mentais na expressão genética. Estudos indicam que pensamentos, emoções e experiências têm a capacidade de alterar a atividade dos genes. Isso significa que nosso ambiente mental e emocional pode influenciar diretamente a maneira como nossos genes se expressam, potencialmente afetando nossa saúde e bem-estar. Além das descobertas neurocientíficas, a pesquisa tem explorado áreas que antes eram vistas como esotéricas, como a consciência expandida e experiências místicas. Estudos sobre estados alterados de consciência, experiências transcendentais e até mesmo a aplicação terapêutica de substâncias psicodélicas têm despertado um interesse renovado na relação entre a ciência e a espiritualidade. Esta convergência entre ciência e espiritualidade está nos levando a uma compreensão mais profunda e holística da mente humana. Estamos descobrindo que a mente é muito mais do que apenas um fenômeno biológico, se ela tem dimensões espirituais, emocionais e até mesmo energéticas que estão sendo exploradas de maneiras inovadoras pela ciência moderna. Nesta era emocionante, estamos testemunhando a quebra de barreiras entre disciplinas, permitindo uma visão mais abrangente do funcionamento da mente. Essas descobertas não apenas desafiam nossa compreensão atual, mas também abrem novos caminhos para o entendimento e o cuidado da mente humana. Chegamos à parte mais emocionante. Vamos falar sobre como você pode aplicar esse conhecimento para transformar sua própria realidade. Afinal, o poder da mente não é apenas teoria, é uma ferramenta prática para moldar seu destino. Dicas, exercícios e estratégias para desbloquear seu potencial máximo estarão ao seu alcance. O conhecimento sobre o poder da mente não é apenas teoria, é uma chave poderosa para transformar nossa realidade. Vamos explorar como podemos aplicar esse conhecimento de forma prática para moldar nosso destino e alcançar nosso potencial máximo. Visualização e foco. A mente tem uma incrível capacidade de materializar nossos pensamentos dominantes. Ao visualizar claramente nossos objetivos e concentrar nossos pensamentos e energia neles, podemos atrair essas realidades para nossas vidas. A prática diária de visualização criativa e o foco constante nos objetivos ajudam a moldar a realidade desejada. Crenças empoderadoras. Nossas crenças têm um impacto significativo em nossas ações e resultados. Identificar e substituir crenças limitantes por crenças empoderadoras é essencial. A mente é flexível e adaptável. Ao cultivarmos crenças que nos impulsionem e nos fortaleçam, podemos abrir portas para novas possibilidades e oportunidades. Autodisciplina e mentalidade positiva. Cultivar uma mentalidade positiva e desenvolver autodisciplina são fundamentais. Isso envolve monitorar nossos pensamentos, direcionando-os para o positivo e desenvolvendo hábitos que fortaleçam nossa mente. Ao manter uma atitude positiva e disciplina, podemos enfrentar desafios com mais resiliência e determinação. Práticas de Mindfulness e Meditação. Essas práticas nos conectam com o momento presente, ajudando-nos a controlar nossos pensamentos e emoções. Elas reduzem o estresse, promovem a clareza mental e fortalecem nossa capacidade de tomar decisões conscientes, permitindo-nos agir com mais sabedoria e intuição. Ação alinhada com a mente. A mente sem ação é apenas metade da equação. Agir de acordo com nossos objetivos e intenções fortalece o poder de nossa mente. É fundamental traduzir nossos pensamentos e visualizações em ações tangíveis e consistentes para manifestar a realidade desejada. Autoconhecimento e crescimento pessoal. Investir em autoconhecimento, como explorar habilidades, interesses e limitações, nos permite usar o poder da mente de maneira mais direcionada. O crescimento pessoal contínuo expande nossa compreensão sobre como nossa mente opera e como podemos maximizar seu potencial. Ao aplicar esses princípios e práticas no dia a dia, estamos ativando conscientemente o poder da mente para transformar nossa realidade. É uma jornada contínua, onde cada passo nos aproxima mais da manifestação de nossos sonhos e aspirações. A mente é verdadeiramente uma ferramenta prática e poderosa para esculpir o destino que desejamos. Aqui encerramos essa viagem fascinante pelo poder da mente, mas está é apenas o início da sua jornada. O que você fará com todo esse conhecimento? Como aplicará o poder que agora sabe que possui? A chave está em suas mãos para desvendar os mistérios do universo, transformar sua vida e inspirar o mundo ao seu redor. Queridos amigos, preparem-se para uma revolução em suas vidas. Este é apenas um vislumbre do que está por vir. Até a próxima, Exploradores da Mente.